Eu acho que a importância do professor, eu não deveria nem ser perguntada, porque eu acho que depois de pai e mãe o professor talvez seja a pessoa mais importante na vida de alguém. É o cara que você está doado, que te auxilia, te apoia, que te guia, eu acho que ele é...